E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres Eita, quase que é o celular da minha mão Galera, tô aqui de novo trazendo pra vocês mais um vídeo de Resolved Dessa vez tô aqui com a Pandora pra cumprir um desafio Que é o desafio de... Nossa, tô com coisa aqui no Brasil Que eu vou jogar com ela full... Nossa, que isso, mano Eu vou jogar com ela full dano aqui no bagulho, mano Que que é isso aqui, véi? Na moralzera Beleza É, não entendi mais nada aqui agora Entendi nada de nada Enfim Vamos jogar na boinhas aqui É, contra o Stain na lane é complicado Muito complicado Mas aqui o Peng tá aqui me ajudando Foi boa demais a ideia dele Boa demais Jogou muito agora ter vindo aqui me ajudar Enfim, galera Concentrei pra caramba Não entendi nada Não entendi nada a Pandora ali viajando Igual uma louca É, a gente tá aqui com a Pandora então É, só que a Pandora aqui não é a louca E vamos ver o que que vai ser aqui A gente jogando full tanquezera, maluco Vamos ver Vamos ver o que que vai rolar aqui no bagulho Fica atordoada aí, louco Boa demais O time tá jogando bem, cara Tá vindo aqui me ajudar aqui Porque, cara, Stain na lane é complicado, mano Ele apavora muito, muito, muito Esse cara tá solo com ele aqui Ele tem essas máquinas desgraçadas Que ajudam, tá ligado Tem que ficar ligado que a hora que ele pegar level 4 Foda que a gente não tem muito dano, cara Pra levar essa desgramada aqui, ó Tá todo mundo levando todo mundo aqui E eu só no auxílio, né Mas tá bom, tá bom Tô sendo suporte Tô sendo suporte Beleza Recuperar uma vidinha aqui Tem que zarpar aqui Porque Agora eu morri 50 que não dá Morrer os dois Boa demais Cara, acho que é a terceira vez que eu jogo com a Pandora Eu nunca joguei Porque eu joguei muito, muito pouco Quase nunca com a Pandora Então Não me julguem também, galera Por favor Beleza Beleza Vamos descer aqui agora com a nossa Xerit 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 Isso, fica buzinando aí Fica O Eros com skinzinha Pá Tudo chave, né Tudo chavosinha Pula Pula, xerit Boa Boa Eu não ganho kill de nada Eu sou Suportezinho mesmo De boas Pelo menos eu não tô Trollando o time Eu pensei que ia trollar o time com a build E jogando goela Que eu nunca joguei Tipo, tá ligado Então Pelo menos até que eu tô me saindo bem Me dizendo Morreu uma vez só Beleza E aqui, ó Você não vai querer vir pegar? Beleza O Xerit foi Beleza A gente tem que instalar o time, né Porque daí a gente pode Se que a gente sobreviva Ó Ó Eu que levei, tio Brinca Matei o dragão, pelo menos Beleza Um aqui Coitado do Coitadinho ali do Ó Pegamos um kill, rapaz Brinca Pegamos um killzinho aqui, tio Pô, gente É só levar a torre, gente Isso aí, ó Só bater nessa torre Que a gente já leva Boa Se usar a pânica Eu tô sem HP Opa WhatsApp Beleza Mais um itemzinho Só dois itens ainda Completados, cara Beleza Nossa Não vai dar Não vai dar Não vai dar Nossa Se eu podia ter usado a habilidade ali em cima Eu rateei, mano Do cérebro Eu rateei bonito agora Rateei, rateei bonito Beleza Nossa Eu pensei que eu tinha pegado a kill ali Mas não foi nossa, não Que pena, hein Enfim Sieres Coitado Ele é ouro Coitado Ele é ouro ainda, né Cuidado Cuidado Me espera eu chegar aí, pô Beleza Tô 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 O que foi isso aqui agora, mano? Nossa, caraca, velho Nossa, agora eu fiquei de cara, mano Nossa Recupera um HP aí, recupera a vida aí Tá até zonzo, maluco Vem geral aqui, geral aqui, pô Boa, nossa, levei um, tio Não, nossa Boa Roubou o killzinho, mas tá gostoso, tá bom Nossa, maluco Que que é isso, tio Cara, ele é, sei lá o que você quer, né Beleza, vamos seguir aqui, pô Levar mais uma touretta Nossa, não deu nem tempo, maluco Boa, kill, nossa Ai, 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 ai Que isso, Joe Você tá louco Nossa, mano Eu tô vivo ainda, cara Jesus Coisa maluca, velho Que susto, que susto, porque já era inimigo, já, maluco Espera, vamos recuperar um pouco de HP aqui Que isso, gente Não, não, não Não, é, você não vai me matar tão fácil assim, não Tu é minha, tu é meu Ô, robô feio Robô bonito, kill, né Roubô bonito, killzinho, né Isso sim é KS, né Jesus Cristo Morre aí agora Aí, ó E agora eu roubo teu kill agora Pra você aprender, sei lá, Dino Caracolos, mano Beleza, recuperar um HPzinho aqui Opa, jogo no troll, né A espécie que eu pra caceta agora Beleza Vamos seguir aqui, galera Beleza Beleza Vamos sair, porque daí, né Sozinha ali não adianta Beleza Dragoneto foi levado O que que a outra tá aqui fazendo aqui Sozinha, mano Matou pelo menos Boa Vamos, 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 vamos Nossa, velho Que dano foi esse Que dano foi esse Que dano foi esse Que tá um arraso Que dano foi esse Que dano foi esse Que tá um arraso Dali Estou na cara do inimigo Gostaram da minha musiquita, né Boa demais Nossa, olha a minha vida, cara Tô intacto Morre aí, também, tio Caraca, foi minha kill ainda What? Tô 7 barra 2, maluco Agora que eu vi Nossa, mano Que isso Me surpreendi, velho Tô surpresaço com o bagulho aqui, mano Meu Deus Tipo, fiz a build, tá ligado Ah, fazer a binizinha aqui Só pra... Muito louco, muito louco, muito louco Vamos ver nosso frag, velho Merece 7 barra 2, cara 7 barra 2 Muito bom mesmo, galera Bom, galera Esse foi o vídeo de hoje Impressionado aqui de cara Porque eu pensei que ia ser outra coisa Mas, enfim Deu tudo certo Fiquei com um frag até bom, cara Pela build aí que eu fiz Ah, vou botar isso Vou botar esse item Vou botar esse item E, sei lá Se quiser usar a build pra brincar Aí tá a build Não vou falar muito sobre a build Porque a build, tipo, tá ligado Não é um vídeo pra mostrar a build aqui Só um vídeo pra cumprir um desafio E fiz aí Pandora Full Tank Zona mesmo, galera Resistindo muito aí E no final dando muito dano, cara Muito dano mesmo Foi muito bom E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Peço que vocês se apequem Esse like Ajuda muito o canal, beleza? Se inscreve também Se inscreve também se você não é inscrito aí, galera Ativa o sininho Ativa o sininhozinho aí, ó Pra você não perder nenhuma novidade Que tá vindo pro canal, beleza? Que vai vir muita coisa nova Tô falando todo vídeo isso Porque realmente vai vir coisa nova pro canal Então fica ligado aí, beleza, galera? Deixa nos comentários também Sugestões de jogos Que vocês querem ver aqui no canal Sugestões de conteúdo Desafios aí pra mim Que eu chego com os personagens aqui Enfim Conversa comigo nos comentários Que isso ajuda muito E eu preciso disso, galera Porque na verdade Quem faz o canal não sou eu É vocês, beleza? Então é isso, galera Eu queria agradecer vocês O fundo do coração Sapeca esse like mesmo aí, beleza? Que ajuda muito E compartilha o vídeo Com amigos de vocês No grupo de vocês Enfim Onde vocês puderem compartilhar Nas redes sociais Compartilha o vídeo, beleza? Brigadão Tamo junto Até o próximo É nóis E falo